Fala pessoal, aqui quem fala é o Manei, sou fotógrafo e filmmaker e no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados Vai ser um negócio mais na prática e hoje a gente vai fazer 3 fotógrafos fotografando a mesma modelo Então eu vou fotografar hoje com a minha Canon R, com uma 24mm e com uma 85mm Meu nome é Eduardo Lima, sou fotógrafo e filmmaker também Hoje eu vou fotografar com a minha EOS R, com uma 14mm e 24mm, uma 35mm e uma 85mm E eu sou o Fábio Kersa, fotógrafo do Rio de Janeiro, acabei de mudar para Curitiba, conheci o Edu e o Manei E aí vim participar da brincadeira Eu fotografei a vida inteira com Canon e passei agora para Fujifilm, então vai ser a primeira vez que eu vou usar a X-T4 Aqui eu tenho a 35mm 1.4 e tenho a 56mm 1.2 Vou testar pela primeira vez e vamos ver o que acontece E claro, não podia faltar a nossa modelo de hoje, que vai arrasar, né? Por favor, Letícia Oi gente, meu nome é Letícia Costa, sou jornalista e modelo E hoje eu vou causar aí para os meninos para esse desafio Então vamos ver o que vai dar nisso aí É um apoio meio que mais apoiado assim Bem galera, eu estou usando a X-T4 da Fujifilm A lente é 35mm 1.4, equivalente a 50mm na full frame E vamos ver o que vai sair daí Então galera, aqui nesse cenário eu resolvi usar a minha 85mm Eu quero algo mais fechado, mas depois eu vou usar minhas outras lentes Vamos ver o que sai Essa vida de modelo eu canso, não é Letícia? Pode ser lá Três fotógrafos enchendo o saco ainda Vou usar uma coisa Agora você vai ver o do da ponta do pé agora Pior que eu vou precisar Então, vou usar aqui uma 24mm 1.4 Tá? Com a R né Então eu vou tentar pegar um pouco mais de composição Então eu vou trabalhar mais só com essa lente nesse momento Três, dois, um, vai Esse é o mais lateral ainda, tá? Três, dois, um, vai Olha pra gente, Letícia, o que você achou dessa locação? Dessa composição, né? Cenário Eu achei lindo, né? Dá vontade de ficar ali Música 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 Agora a Letícia tá de CEO de empresa cara Comprou a Amazon Comprou a Amazon O lookinho Vou mostrar pra vocês esse look daqui a pouco Música Então galera, agora a gente mudou o cenário E também a gente já mudou o look da modelo Eu quis escolher um look mais escuro Pra combinar um pouquinho com o cenário Porque ele já tem uma pegada mais escura E eu quero trazer uma vibe meio diferente Aqui a gente tem perrengue também Ah, conseguiu A questão é, agora a gente consegue Pô, aí sim Bem melhor, cara Bem melhor Isso Tenta ficar mais apoiada Assim Isso Baixa pouco o queixo Baixa mais Aí Então galera, aqui nessa composição Eu tô usando minha 14-24 Tô usando em 14 milímetros Fica olhando nessa direção Como se estivesse olhando pro outro jogador Aí E a mão aqui Olha só É isso Milhões na conta É sobre isso E o carinho tá no escuro Sou rica Olha o poder do bastão aqui Então galera Eu continuo com o mesmo setup A X-T4 Com a 35 milímetros 1.4 E vamos lá ver o que acontece E vamos lá E vamos lá Então pessoal, eu estou usando aqui a 14-24, em 2-8 aqui, para a gente trabalhar no máximo de 2 possível. Caraca! Olha o que o Manu aí fez, acabou com o jogo. Só porque eu estava ganhando. Vou matar o Jack Levy e falar assim, patrocina. Porra, eu queria. Está na minha frente, Manu, ele está atrapalhando. Chega mais perto mesmo, pessoal. Agora eu vou colocar um copio. Um copio. Um copio. Um copio. Baixa um pouco o copio, um pouco mais. Isso! Gostei? Não tem. Só vou ter que segurar aquele bastão ali. Gostei. Gostei. Não tem? Com Deus, é legal. Recua um pouquinho só, Fábio. Aí. Vira o seu ombro um pouco mais para mim, porque ele ficava mais diferente. Isso! Gostei. Gostei. Vira o seu ombro um pouco mais para mim, porque ele ficava mais diferente. Gostei. Gostei. Assim mesmo. Deixa eu ver uma coisinha. Tô adora pra esse postejando. Isso assim mesmo. Coloca aqui em cima, assim. É isso, nas horas das jogas os outros fotógrafos seguram um bastão com o amiguinho, é isso. É sobre isso pessoal. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco diferente do que eu estou acostumado para trazer para vocês, mas agora quero saber dos meus coleguinhas, o que eles acharam? O que você achou primeiro, Letícia? Eu adorei a experiência, foi um pouco que eu ouvi, vocês mandaram muito, então eu venho ansiosa para ver o resultado. Fábio, o que você achou? Super divertido, tenho certeza que vão ter várias fotos lindas, estou já louco para olhar no computador e editar alguma coisa. Todo mundo acha esse olho. Porque eu também estou assim, eu já quero jogar e começar a editar. E já imaginando a próxima vez que a gente vai sair. Ah com certeza, eu vou tentar fazer isso com mais frequência para vocês. No Instagram principalmente vocês sempre pedem para a gente fazer algo mais na prática e tal, porque no YouTube era mais ficado na edição, mas eu quero trazer mais essa experiência para vocês. E com certeza vai ter outros fotógrafos também. Se não me chamar eu vou te bloquear. Não, mas esses caras já são meus titulares aqui, então vocês vão ver muito a carinha por aqui. Então é isso galera, muito obrigado pelo carinho que vocês têm me dado no YouTube. Eu sei que eu tenho falhado com vocês com os vídeos, mas esse ano vamos voltar com tudo aí. Então, lembrando, curta o comentário e compartilhe que isso ajuda muito o crescimento do canal. Então é isso galera, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Parece que não me ligaram. Mas é isso galera, dica para o final do vídeo. Abraço. Tchau.